E aí pessoal do canal Assoprafitas, beleza? Aqui é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Todo mundo aqui já ouviu aquela clássica história de Davi Golias, onde um rapazinho minúsculo consegue fazer um gigante aparentemente tombar no chão, né? Vamos ver aqui games pequenos que acabaram superando games gigantes. Então com vocês hoje aqui no canal, games minúsculos que tombaram games gigantes. Beleza? Deixa o like que ajuda demais, tomba o like que ajuda muito mesmo e vamos nessa. Galera, aqui é o Andrew, editor do Guzang, só passando pra avisar que eu tô fazendo live na Twitch, editando esses vídeos, chuchu beleza, que vocês assistem, entre outros também. Me segue lá pra gente trocar essa ideia e quem curte esse conteúdo, chuchu beleza, só vai. Fez outra, eu também jogo um pouquinho. E já vamos começar aqui o vídeo falando de um game feito por uma pessoa só que vendeu mais de 10 milhões de cópias, o Stardew Valley. Quando falamos de simulador de fazenda, não tem como não dizer que esse jogo é a maior referência. Mas não foi sempre assim, né? Ele foi lançado apenas em 2016 e os simuladores de fazenda são muito mais antigos que isso. Boa parte do modelo desses games vem lá do Harvest Moon do Super Nintendo, game que meio que começou tudo isso lá em 96. Mas por mais que ele tenha sido a maior franquia do gênero por anos, a falta de inovação e a infantilização do game, Tudo isso acabou abrindo espaço pra que o louco fizesse o game e ele como mega fã de Harvest Moon e outros games assim, Conseguisse juntar tudo em uma coisa só. Matou a pau. Outro game incrível que simplesmente atropelou uma franquia gigante é o Blundet Stand Written of the Night, um jogo estilo Metroidvania que é dirigido pelo mesmo produtor do Castlevania, o Koji Igarashi. Esse japa espertão pulou fora da Konami lá em 2014 ao perceber que a empresa só queria ganhar dinheiro fácil. Mas mesmo fora da empresa, muitos fãs da franquia Castlevania ficavam pedindo pra ele uma continuação. E aí ele montou uma campanha de financiamento pra criar um jogo independente, e acabou arrecadando mais de 5 milhões de dólares pra fazer um sucessor espiritual para a franquia, que honestamente já estava abandonada há um tempo. Foi aí que se jogasse o chamado Blundet Stand, um jogo que lembra muito games como Symphony of the Night, e que partindo das tradições da franquia, constrói um game ainda mais cheio de novidades, o que é o oposto dos games atuais do Castlevania feito pela Konami. Outro game que marcou toda uma geração aqui no Brasil foi o Top Gear, um game de corridas ultra famoso por aqui, mas que não fez tanto sucesso no exterior por algum motivo. Depois dos anos 2000, a franquia meio que morreu, e todos os games de corrida que sobraram meio que começaram a buscar cada vez mais realismo com gráficos insanos e carros ultra fiéis aos reais. O que é bom, mas fez com que aquela experiência divertida de pilotar no Top Gear desaparecesse completamente do mercado de games. Aí que entra o game Horizon Chase Turbo. O game de corrida com uma jogabilidade idêntica do Top Gear com gráficos muito bonitos, que foram feitos 100% por um pequeno estúdio aqui do Brasil. E os caras queriam trazer tanto essa vibe, que a franquia Top Gear passava, que eles até contrataram o compositor original daquela musiquinha que todo mundo conhece pra fazer a trilha sonora do jogo. É um projeto insano que sem dúvida botou os gringos pra mamar, ou pra chorar. Pokémon não é uma franquia conhecida por ter uma história tão profunda, mas em 2016 foi lançado o game chamado Pokémon Uranium, que surpreendia pela qualidade da história e do jogo no geral. Ele só tinha um pequeno problema. Ele não foi feito pela Nintendo. Foi totalmente feito por fãs em um processo que levou 9 anos de trabalho duro. E como prova que eles fizeram só por amor, o game era disponibilizado de graça pra quem quisesse baixar. O problema é que a Nintendo não gostou nada de ver um bando de fãs sem dinheiro fazendo um game que era muito interessante. Até mais do que alguns deles mesmo. Então não deu um mês e a Nintendo já meteu um processo nos caras e tirou o jogo do ar. Mesmo assim até hoje é possível achar esse jogo aí na internet. Até existe uma fanbase fiel que desenvolve mods e atualizações. Mas claro, tudo na surdina pra grande Nintendo não desconfiar de nada. Achou muita coisa um game que demorou 9 anos pra ser feito pelos fãs? Isso é porque você não conhece o Black Mesa, que foi um remake de Half-Life 100% feito por fãs que levou absurdos 14 anos pra ser lançado. Ele surgiu quando 40 fãs assumidaços da franquia desistiram de esperar o Half-Life 3 e começaram a trabalhar voluntariamente pra refazer o primeiro game em uma engine mais atual, mas que ainda fosse facilmente compatível com mods. Eles deixaram uma galera impressionada lá no início do projeto com a qualidade do trabalho. E nesse caso aí, diferente da Nintendo, a própria Valve reconheceu o trabalho dos caras e liberou os direitos pra galera e o jogo não sofreu processos, nem nada do tipo, nem restrição. Ele inclusive está à venda na Steam e é muito elogiado pela galera, por ser basicamente o Half-Life 1, só que uma versão melhorada. Quem já jogou Ninja Gaiden no Nintendinho sabe como aquele jogo é difícil. Diferente de muitos games de hoje em dia que é só filminho, naquela época o negócio era desafiador e épico e um nível que é raro de se ver hoje em dia, por mais que ainda existam raras exceções. Essa franquia teve ótimos games ao longo dos anos, mas o fiasco do Ninja Gaiden Z 2014 fez os desenvolvedores deixarem a franquia de lado e uma legião de fãs órfãos ficaram sem o seu joguinho de passar raiva e jogar o controle na parede por um bom tempo. Aí é que o game The Messenger surge e rouba toda a cena do mercado. O game é todo feito em uma mistura de gráficos 8-bits com 16-bits e lembra muito os antigos clássicos lá do Nintendinho. O game realmente tem uma dificuldade alta e vai fazer você se estressar um pouco. Mas sem dúvidas é um sucessor espiritual de primeira linha para a franquia Ninja Gaiden que não só inova com novos recursos de jogabilidade, como também expande o estilo para outros gêneros de jogo que, bom, seria um spoiler se eu falasse muito aqui. E para finalizar, pessoal, vamos falar de uma pouca vergonha que foi o tal do remaster do Mario 64 para o Nintendo Switch. Os caras querem ter que cobrar R$300 por três jogos antigos que rodam via emulação no console, com resolução 720p, 30 frames por segundo e a tela quadrada 4x3. Ainda mais porque já existem versões do Mario 64 feitas por fãs que rodam nativamente no Switch em widescreen, com texturas em HD. Sim, fãs conseguem fazer o game rodar nativamente e a Nintendo teve que fazer a emulação para rodar o game. Se a gente comparar com a versão de PC, a diferença é mais absurda ainda. Pois a comunidade conseguiu fazer o jogo rodar nativamente no PC a 60fps por segundo, com modelos e personagens refeitos e texturas novas 100% em 4K. Uma meia dúzia de fãs que mal conhecem a arquitetura do jogo fizeram um trabalho melhor do que a empresa que desenvolveu o próprio console e jogo. Isso é meio absurdo, vocês não acham? E aí pessoal, curtiram o vídeo? Não esqueçam de compartilhar clicando o like, comentar de outros games minúsculos aí que vocês conhecem que superaram os jogos gigantes, beleza? As minhas redes sociais estão na descrição. Um grande abraço do Luzang e falou. Até a próxima e tamo junto.